Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Tarcísio Tech E no vídeo de hoje eu vou fazer atualização de BIOS nesse computador Lenovo Nesse notebook Lenovo modelo E14 Eu vou deixar as especificações dessa máquina aí na descrição para vocês Após a vinheta, vamos para o vídeo Então pessoal, o primeiro passo é vocês entrarem no site da Lenovo Vocês vão entrar aí no Google E após entrar no Google, vocês vão digitar aí System Update Lenovo Vocês vão digitar o System Update Lenovo Ao entrarem aí na página da Lenovo Vocês vão clicar nesse primeiro link, né? E vão nessa versão aqui mais atualizada Vai botar fazer o download O download é bem rapidinho, que é um arquivo bem pequeno Vocês vão executar esse arquivo Para poderem estarem fazendo o update não só da versão mais atual da BIOS do seu computador Como também de todos os drives do seu Lenovo E o processo de instalação é aquele, avançar, avançar, avançar Pode esperar o fim da instalação Para dar sequência aí ao vídeo Pessoal, enquanto vai fazendo a instalação, já se inscreve no canal Deixa aquele like, deixa um comentário aí para ajudar o amigo Tarsísio Tech A bater essa meta aí de mil inscritos ainda em 2021 Então, após instalar, vocês vão aqui na pesquisa e vão procurar aí pro System Update Ele vai estar instalado, vocês vão abrir o arquivo O H-Port de vocês abriu os arquivos, tem a opção para aceitar ou não ali E aqui o processo é bem simples, está aqui ó Tudo escrito, o que você pretende fazer A melhor opção é avançar, para ele poder procurar todos os drives e atualizações Após ele fazer todos os drives e atualizações Então pessoal, após ele achar todas as minhas atualizações críticas, atualizações recomendadas No meu caso aqui eu vou só para a atualização de BIOS Que é uma atualização crítica minha E eu vou botar para instalar essa atualização do BIOS Vocês podem ver que ele está fazendo a instalação aí Clinkpad BIOS Update 10 O processo aqui também é bem rapidinho Como vocês podem ver Já vai deixando aquele like aí hein galera E se inscreva no canal para ajudar o amigo Tarsisio Tech Aqui é bem rapidinho pessoal Aqui eu quero mostrar o passo a passo para vocês Aí ele vai reiniciar Então pessoal, após o pacote ter sido transferido por download e instalado com êxito Ele ainda não fez a instalação no seu BIOS Ainda não fez a atualização É nesse momento agora de reinicialização Que de forma alguma você pode desligar o seu computador Porque corre um sério risco de você até danificar o seu equipamento Então pessoal, chegamos aqui no momento mais crítico Da atualização de BIOS É esse momento aí que o computador está sendo reiniciado né E entra nessa tela aí Deixa eu focar aqui Por alguns momentos vocês podem até achar que o computador de vocês travaram alguma coisa Mas de forma alguma vocês desligam o seu computador Porque esse momento é muito crítico E você pode até danificar o seu equipamento Deixe o tempo necessário Observe se sua bateria está 100% carregada antes de fazer esse procedimento Se possível, além da bateria estar 100% carregada Vocês mantenham a sua fonte ligada na tomada Para que não falte energia no seu computador Enquanto você esteja fazendo esse processo de atualização de BIOS Se você estiver fazendo em um desktop Como ele não tem bateria Para segurar a carga Faça isso somente se estiver ligado a um no-blake Porque se estiver ligado direto na energia elétrica E porventura aconteça uma queda de energia em sua residência Ou no seu trabalho Você também pode estar danificando a sua placa-mãe E o seu computador não vai inicializar mais Até que a BIOS seja regravada Isso aí é um outro processo Que gera um custo bem alto E nem todo mundo faz essa gravação de BIOS Tem lugares especializados para fazer E equipamentos também Então galera, muito cuidado nessa parte É uma parte demorada Eu vou avançar um pouquinho o vídeo aqui Até a próxima etapa Então pessoal, nesse processo aqui do vídeo Eu estou deixando em câmera rápido aqui Eu botei na velocidade 6 aqui Do meu editor 6x Esse processo demorou em média quase 3 minutos Até chegar aqui a parte de Dessa primeira etapa da finalização Aí ele já vai pular para essa outra etapa aqui Onde ele está Fazendo todo o restante aí do processo Verificando, programando, fazendo tudo aí Após terminar esse processo A sua BIOS vai estar atualizada E Ele vai iniciar Normalmente aí o seu Windows Vai deixando aquele like Se inscreva no canal aí Para ajudar o amigo Tassizio Tech E Vou gravando mais vídeos aí Para vocês Que estão na área São iniciantes aí Nessa área técnica de informática Vou dando algumas dicas aí Para vocês Compartilhando conhecimentos Deixe o seu comentário Os comentários aí São sempre bem-vindos Desde que sejam comentários que agregam Aí pessoal Após ele fazer a atualização da BIOS Agora sim Ele está inicializando O sistema operacional E o seu computador Já vai estar pronto Para ser utilizado Um grande abraço Tassizio Tech Espero vocês aí No próximo vídeo Fui